Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vejo E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim, foge de mim Ai, se tu soubesse como sou tão carinhoso e o mundo que te quer E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor Dos lábios meus A procura dos teus Vem matar essa paixão Que me devora o coração E só assim então Serei feliz Bem feliz Meu coração Não sei porquê Não sei Pra te feliz Quando te vejo E os meus olhos Ficam soindo E pelas ruas vão Te seguindo mais Mesmo assim Fozes de mim Se tu soubesse como eu sou Tão carinhosa Muito, muito que te quero Quero muito E como é sincero Meu amor Eu sei que tu não fugirias Mais de mim Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem sentir o calor Dos lábios meus A procura dos teus Vem, vem, vem Vem matar esta paixão Que me devorou Devorou o meu coração E só assim então Serei feliz Ficam sozinho Ficam sozinho Como eu sou tão carinhosa E o mundo que te quero E como é sincero Eu sei que tu não fugirias Mais de mim Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem sentir o calor Dos lábios meus Eu embalo A procura dos teus E dos meus Vem matar esta paixão Que me devorou Que me devorou O coração E só assim então Ser feliz Estou feliz Estou feliz Estou feliz Estou feliz Obrigado.